Hey guys, tudo bom? Bom pessoal, hoje eu vou fazer pra vocês esse slime que chama... Oi? Como que chama? Tem dois nomes, ó... Se fazer primeiro vai ficar fluff, que vai ficar macizinha Mas se você colocar no negócio que é o último passo vai ser... Ardberry Tá, e o que que precisa pra fazer essa slime? Mas você é o locutor Tá, o que que precisa? De cola, de PVA Ok E espuma de barbear, água boricada e bicarbonato que você usa pra fazer bolo E pode estar usando também o sabão em pó não, líquido, né? Isso aí, em vez da água boricada Tá, vamos lá, então tá Tá, vamos lá Começando, você precisa de uma vasilha com um mexedor aqui E você vai colocar a cola Eu vou colocar tudo que tem, porque tem pouca Vou colocar tudo Ai, que sustentável, senhor Ai, que sustentável, senhor Que sustentável Que sustentável É isso aqui Agora, vamos colocar a espuma de barbear Fala quando estiver bom Pode colocar bastante Nossa, senhor Mexe bem Mexe, mexe E é muito divertida essa slime O efeito dela é pra um dia pro outro É muito, vocês vão adorar essa slime É que depois, quando a gente for passar pra um potinho Você vai colocar um corrente embaixo da slime Aí ela vai ficar durinha Enfim, vocês vão ver Tá bom Agora pode colocar uma colherzinha só de Bicarbonato Isso, bicarbonato Aham Tá bom E mexe Ou você pode estar usando o sabão em pó líquido Não, quer dizer Desculpa, gente Sabão líquido Sabão líquido, tá Não é pegar o sabão em pó e pôr água, mexer Que ela não dá certo Tem que ser o sabão concentrado Mas aí troca o bicarbonato e a água boricada Agora aqui a gente tá usando a água boricada com a água oxigenada Ou você... Não Boricada Ou você coloca a água boricada com o bicarbonato Ou você troca os dois pelo sabão líquido Isso Agora colocar? Pode colocar Aos poucos, galera Bem aos poucos Que eu já fiz e coloquei muito e deu errado E logo já tá dando a liga, tá vendo? Aí... Ó, já vai soltando Não dá errado Desde que vocês vão colocando bem devagarzinho, mexendo bem Aí você não perde o ponto Parecendo, é, marshmallow, né? É Mais? Não, agora pode mexer A água boricada você encontra em qualquer farmácia Ou até em supermercado também você encontra É super fácil de encontrar, custa mais ou menos um real E o bicarbonato, ó É... Tem... É... A gente coloca em bolo Encontra em supermercado É, ela é super gostosa Não gruda A chá pode até mexer com a mão se quiser Mas pra... Vê se não tá grudando Não, né? Então mexe mais um pouco Não gruda não Isso, até limpar todo o potinho Vem fazendo barulho A Zabeta na cozinha, ela é ótima Eu sou maravilhosa Ah... Espero que eu vou pegar só um paninho pra colocar embaixo Eu já volto pra filmar pra vocês, peraí Coloquei um paninho Porque se não fica fazendo barulhinho Isso, a Zabeta tá ainda mexendo Ela não tá grudando Tá grudando já? Não Tá Sim Se não coloca mais um pouquinho de água boricada Mas ela acha que passa no pão Não? Você acha que tá bom? Ó Tá Tem que limpar todinha O prato fica limpinho Olha, aí já vai desgrudando tudo Tá vendo, Zabeta? Olha ele já E ele fica super fofinho, né? Fica fluff Aí agora a gente vai passar pra um passo que não vai ser mais fluff É, você pode brincar nesse ponto aí que vem chica Mostra Então, ó Você tem que ficar assim, não pode virar na sua mão E ela é muito macia Agora, se você deixar assim, você pode até brincar assim Que ela é bem macia Agora a gente vai fazer a Iceberg, é isso, né? Que a nome é esse? Que agora você vai precisar de um potinho pra você guardar Porque ela só vai dar o efeito daqui 24 horas E aí o que você vai fazer? Pra... você não pode aplicar uma cor nela Porque a cor é a que vai virar depois Então eu separei aqui uns corantes Eu vou pingar no fundo do potinho E eu vou colocar slime lá dentro É, com esse tanto de massa eu acredito É, acho que... Que dá só umas duas, né? Dividir? É, ou dá três, vamos ver Põe... eu acho que é Porque como o potinho é grande Né? Tá, então você tira Aí você pinga umas duas, três gotinhas no fundo De cada cor? Não, só de uma cor Só cada potinho é uma cor Ah, tá, então... Aí você escolhe Aí eu escolhi três, quatro cores Pensando em quê? Quantas cores? Põe umas duas gotinhas Ah, tá Abre Super vai sair, algum dia sai No caso tá fechado Ai, que duro Suja minha boca? Não! O resto tá fechado também? Deve tá, mas eu esqueci de abrir Aí tá bom Aí você joga Tá Isso, sem apertar Isso, pode deixar assim Tá Ó Aqui eu posso virar mais aqui embaixo Agora a gente vai colocar nos outros potinhos também Agora amarelo Só que eu acho que não vai dar pra quatro não, né? Ah, então aí depois você divide Põe aí dentro Aí você põe um pedacinho na outra E se colocar as três cores? Ah, se colocar um pouco de cada... É, pode ser Vamos, brinca então Que aí vai ficar uma... Ah não Gente, sacanagem com a minha cara Ai que negócio Agora a minha boca tá... Não! Ah não! Tá ficando pior Tá ficando pior Ainda bem que é comestível Mas eu gostei muito Até a sua roupa foi Mentira Eita Jesus Também que não é meu pijama Olha gente Vou fazer um arco-íris aqui com três cores, tá? Eu não vou abrir meu cavocão não Já errei tudo Pronto Por que que eu não fiz assim no resto? Não, eu queria, né? Achando que ia dar certo Tá Então foi amarelo, laranja e verde E o outro já tá aberto Põe um mais outro e isso pronto Aí tá bom, chega Nossa, você é o que que... Põe toda... Isso, amassa Põe tudo direitinho lá no fundo E aguardamos com a minha cara Pronto Tá Aqui, uma rosa e outra de tudo Acho que dá pra ver aqui Esperar por 24 horas e depois... O que que faz isso daqui? Tá tudo... Enfim, agora é só esperar 24 horas e ver no que dá Que vocês vão ver que vai criar uma camada mais... Durinha em cima E é isso aí Só esperar Bom galera, não passou 24 horas Mas eu tô no meio-dia, no dia seguinte Então não passou 24 horas, mas a gente já tocou e viu que tá durinha Elas ficaram assim, ó Deixa a gente ver que tá durinha E agora a gente vai escrever em cima delas Você pode escrever com corrente Eu peguei um corrente e um pincel E aí a gente vai escrever o... Abre e... não E põe um pincelzinho lá dentro Não, mas abre... É... isso O que que eu escrevo? A rosa, né? Essa aqui é a rosa É a rosa essa? É Esse é o rosa? É, não é? É Não sei se vai dar, mas... Agora vamos ver o alberto Vai bem do ladinho pra... fecha Isso Aí eu coloco a mão? É, você coloca no meio Vamos começar por essa E vamos descobrir que cor que é essa Então, que cor que vai virar Que é que eu coloquei todas as... Todas as cores que a gente tinha É só colocar a mão Ai, tá durinho É, eu vou apertar Ai, outra coisa Nossa, embaixo tá molinho Vamos ver que cor que vai virar Aí você colocou todas as cores na... Virou um arco-íris Você colocou muitas cores Que cor que vai virar? Tira e mexe Vai virar um cinza de todas as cores Ou um verde, tipo de jeito Tá, agora é a rosa Vamos descobrir que cor que é Se é rosa mesmo É, é só no meio, filho Pra fazer o alberra Ai, já estracou É que nem que você fez o outro É que nem que você fez o outro Ainda bem que o outro você fez Bom, não é, essa foi a slime de airbag Espero que tenham gostado É super fácil Só que você tem que esperar um dia Pelo menos de um dia pra fazer E fica durinha E depois ela vai se acostumando Vai ficando mais lá e me gramar o fluxo Igual que a gente tinha feito no começo Então se você fazer Vai lá e posta a minha Instagram E marcas Eu vou lá te stopiar e curtir Se você não é de novo Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E até a próxima Tchau E até a próxima